O disco da casa é do Rio de Janeiro Já não se pode passar lá na avenida Que deixam a gente com a gente homicida Já não se pode passar lá na avenida Que deixam a gente com a gente homicida Porque passa-se, diz o rapaz, você é bela, você é bonita Você tem os atrativos, você tem tudo, minha filha A gente fica boba, tantas palavras hoje Põe a gente até de cabeça virada Dá até vontade de dar um ferro Mas também me lembro que não sou de ferro Dá até vontade de dar um ferro Mas também me lembro que não sou de ferro E quem é de ferro neste mundo? Ninguém A gente tem carne e osso Tem o mesmo temperamento que os homens têm E já sabe, depois a mulher é mais sexual Qualquer coisinha ela já está indo no engrudo E eu como sou uma moça meio histérica E gosto dessas coisas E ele começou tanto a me olhar que eu prosquiei Tanto me olhou, me atentou E a cadeirinha, o prontinho me voltou Tanto me olhou, tanto me atentou E a cadeirinha, o prontinho me voltou E já sabe, me levou, fez meirido, fez agrada Fez tanta coisa que eu não posso contar Eu fiquei toda babada E outro dia estava, não procurando E a vida ele estava acabando E outro dia estava já procurando E lá na vida ele estava mamando E na avenida a gente encontra tudo que eu gostei E cada mulher bonita que é um peixão E a vida ele estava acabando 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 E a vida ele estava acabando